Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem pessoal, venho de vos falar do acidente de Sara Carreira e Ivo Lucas. O tal acidente onde Ivo Lucas ia conduzir o carro onde vitimou Sara Carreira. Sara Carreira morreu num trágico acidente na A1, junto a Santa Aranha, 5 de Dezembro de 2020. No entanto, as investigações ao acidente, que já duram há 8 meses, ainda não têm qualquer resposta para o que aconteceu. O Núcleo de Investigação a Crimes em Acidentes de Viação, a NICAV, não sabe a que velocidade ia o carro conduzido por Ivo Lucas, o único arguído no processo que alegou que não se lembra de nada. O Correio da Manhã dá conta que a Procuradora Isabel Varajão já solicitou um requerimento de aceleração processual ao Tribunal de Santarém e agora tem 120 dias para dar os resultados. André Matias de Almeida, advogado da família Carreira, já vem lançar farpas devido aos atrasos no processo, dizendo o seguinte, Tem sido brutal. Estas situações de ansiedade, stress e tristeza provocam outros fenómenos como enfartes, dando a entender então que estes atrasos e preocupações em não resolverem este assunto e não passarem este assunto para a frente provocou então um enfarte neocárdio do Tony Carreira. A GNR, quando inquirida pelo UCM, disse que o processo em causa encontra-se em segredo de justiça, pelo que não é oportuno prestar qualquer esclarecimento adicional e que se encontre em fase final do procedimento instrutório. Isto é então a informação que eu tenho relativamente ao acidente de Sara Carreira e Ivo Lucas. Já sabem que qualquer informação sobre este tema há no canal. Eu já fiz vários vídeos sobre este assunto. Tenho um vídeo inclusive sobre a montagem do acidente em si. Vou vos deixar a passar aqui em cima. Tenho vários vídeos sobre este tema. Podem ir vê-los a todos. E esta é a última atualização então sobre o trágico acidente na A1. Qualquer coisa, já sabem, estará aqui no canal. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.